Deixa o like aí, mano. Tamo junto, os carros sumindo na frente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é isso, cara? O jogo é muito bugado, cara. É muito bugado, mano. Vamos lá, mais um videozinho. Dessa vez eu vou estar testando aqui o Cyberpunk 2077. Lançado mês passado. Então, vamos lá, eu tô aqui com uma RX 570. Tela tem 4GB de VRAM e eu tô com Ryzen 3.600. Tem também mais 24GB de memória RAM que eu tenho aqui no computador. É o meu computador, a minha configuração que eu uso. Caso a pessoa esteja interessada em adquirir a placa de vídeo igual, processador igual. Vai ter uma noção do desempenho, como é que vai ser, né? Então, vamos lá. O jogo tem a predefinição rápida. Então, eu já posso só jogar aqui o gráfico tudo pro baixo. E agora eu vou em jogabilidade. O gráfico já tá do baixo, ó. Já mudei tudo pro baixo. A predefinição rápida é pra isso, né? Vamos lá. Temos aqui densidade da multidão. Bora deixar do baixo também. Tem gente de gente. Pode ver, ó. Tudo tava no alto. Então, tem um bocado de pedestre na minha frente. A predefinição rápida era pra ter mudado aquilo já, né? Deixa eu ver. Movimentos adicionais da câmera. Deixa quieto. Travar no alvo. Não sei por que que tá isso. Não sei nem o que que isso aqui vai fazer. Já zerei o jogo e não sei por que serve. Assistência de mira do padrão. Não tem mais o que mudar aqui pra mexer na qualidade, não. Vamos lá. Bora ver como é que vai ficar o FPS. Ó, subiu todo mundo. Subiu todo mundo na minha frente. Vai ter aquela travadinha de leve. Os NPC, né? Não tô nem carregado. Fala pra tu que ele tá segurando bem os assentos. Aí pode passar pra CT. Até que ele tava aplicando, né? Ele tava aplicando ali os gráficos. Deixa eu pedir um carrinho aqui, mano. Só fazer um teste. Ai, cozeira. Vamos lá, pedir um carrinho aqui. Meu carango. Fala pra tu. Tu baixo tá de boa, velho. Tu baixo tá de boa. Ele tá aqui, tá usando 3GB de VRAM. Um jogo que já puxa muito. Muita VRAM já. Minha placa de vídeo. 55 graus. Tá bem aceitável. Tá deu aquela travadinha de novo. Tá usando 11GB de VRAM. Tá tudo no baixo, tá? O jogo pra mim tá bonito. O jogo pra mim tá bonito tudo no baixo, velho. Eu jogaria tranquilo, velho. Sério mesmo. Jogaria de boa, velho. Tudo no baixo. Só vou dar uma circulada aqui pra você assistir. Aí, 60 FPS. Tá tudo no baixo, tá? Tudo no baixo. Bora dar só uma voltinha por aqui. 50, 60. Ele não tá ficando abaixo de 50, velho. A não ser que spawne algum 20 NPC na minha frente como é de costume. Se não, fica a race, velho. E sobre a memória RAM, como eu tenho muita memória RAM, ele usa mesmo, cara. Isso aqui é qualquer jogo, ele vai usar mais. E tamo falando de Cyberpunk, né? Recomendado aí era 16GB. Então, né? Mas, beleza. Eu tô na parte aqui da cidade que é um pouco pesada. No mínimo tá tranquila. 49. Beleza. Mínimo 49. 48. Mínimo 48. Se eu sair daqui, eu certeza que o FPS vai aumentar. Porque aqui é o centro da cidade. É o lugar mais pesado. Se eu sair daqui e for pro deserto, tá nem se fale, né? Mas, beleza. Ryzen tá nos 63 graus. Placa de vídeo 57. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Tá de boa. Tá de boa. Bora aumentar o gráfico. Bora aumentar. Tá no baixo. Bora aumentar pro médio. Quanto aos pedestres, Eu vou aumentar só quando eu tiver no alto. Tacar no máximo ali, eu aumento a quantia de NPC. Aquilo ali é bem desnecessário, cara. Já tem muito NPC por aqui. Beleza. Tamo no médio agora. Aplicou. Aplicou mais sombras. O carro tá com mais sombra. Tá com as partículas até. FPS, aparentemente. Caiu. Caiu, com certeza. Pegou uns FPS a mais. Ele não tá travando nos 60. Já não tava travando direito, Mas pelo menos ele pegava uns 60 ali. Mas agora não tá pegando mais. 43, 48, 49. A quantia de VRAM tá a mesma. VRAM é a memória de vídeo. Tá a mesma coisa. A memória RAM, como você pode ver. Tá mantendo a mesma também. Alucina um pouquinho, mas... 11 GB. Eu não quero nenhum. Tá liso pra mim, velho. Não tô sentindo muita diferença. Aumenta o outro ali se ele cair pra... Se ele cair abaixo de 40, eu sinto. Agora 40 é difícil. 40 pra mim tá jogável. E vem cá, quem é que roda o jogo a 60 FPS, né? Sabe o punk, porra. Eu vou otimizado, caralho. Não mudou muita coisa. Vamos lá. Placa de vídeo aumentou o quê? 1 grau. Oitavo mesmo, né? 58 graus. Processador 63. Usa a VRAM e da memória. Tá a mesma coisa, velho. 38. Beleza. Bora aumentar aqui, então, pra... O alto, cara. Agora vai ligar muita coisa. Profundidade de campo. Um bom de coisa, velho. Legal do jogo que ele... Eu aplico e não precisa reiniciar ele. Outro jogo, eu tenho que reiniciar, então. Não sei como é que eles fizeram isso, não. Beleza. Agora pegou... Puxou mais 4, mano. Agora eu já sinto. 32 FPS. 35. 34. Aqui eu já sinto que eu tô... Olha. Eu juro que eu não queria isso. 31, 33. A VRAM aumentou um pouco. Eu tenho 4 GB de VRAM. Tá puxando 3,600. Toda hora tá oscilando. Memória RAM tá a mesma coisa. FPS. Tá na faixa dos seus... Foi pra 40. Esse canto aqui é mais leve. Vou voltar pra lá. Esse canto ali é mais pesado, cara. Vou ficar no cantinho um pouco mais pesado da cidade. Tá vendo? Virei... Ó, eu viro pra lá. Ele aumenta, tá vendo? Olha lá, 40. Eu viro pra cá. Ele abaixa. Então eu quero ficar nessa região aqui. 35. 30. Não, 30 não, pô. 33. Tá. Tá na faixa dos 30, 40. No alto. No alto tá 30, 40 FPS. Beleza? Quando abaixa muito a taxa de quadro, fica difícil controlar o carro, velho. Não fica legal. Fica tipo um delay. Ele já tem um certo delay com o FPS um pouco mais alto, mas... Olha lá, travadinha, calma pra 17, 18. Deve ter aplicado alguma textura por aqui. Esse esporte de papelão, velho. Só encosta, quebra tua 20. 21. O custo da VRAM tá 3,600. Abaixa o tempo só pra falar. Placa de vídeo acabou de atingir os seus 60 graus. Tá tranquila a placa de vídeo, tá? 60 graus. Tá de boa. O FPS tá dando umas travadinhas, tá dando uma desoscilada. Conforme eu vou pro outro escândalo da cidade. Memória RAM. Tá mesmo, tá 11 gigas. Ryzen 3,600, 65 graus. Tá a temperatura normal dele. Vamos lá, então. Bora tacar agora no máximo, cara. Ultra. E vamos aproveitar aqui. E a gente coloca aqui já a densidade no máximo. Beleza? Densidade no máximo. Tá tudo no Ultra. Pode ver. Isso aqui, eu não sei o que que é. Ah, isso aqui é pra ganhar mais quadros. Eu não sei usar isso. Ah, é RTX. Isso aqui não é usar quadros, não. Isso aqui é... Esqueci o nome daquilo, cara. É um negócio que a RTX tem aí. Esqueci o nome. Vamos lá. 30. 30? 31. Eu tinha visto um 32, hein? Ó, 29. Agora tá no máximo, cara. Agora tá no máximo. 28. 26. 23. 24. 26. É, mano. Essa densidade demográfica que eu botei no máximo, isso afeta bastante, tá? Isso afeta. Porque olha o tanto de gente, cara, que tem aqui, mano. Olha o tanto de gente. Olha isso. É muita, gente. É muita NPC. 30 FPS. 26. Tá caindo entre 20 e 30, cara. Tá entre 20 e 30 FPS daqui. Pra mim não tá jogado. Eu não jogaria antes aqui. Eu jogaria tranquilo no mínimo. Fala pra tu. Eu achei o jogo bonito no mínimo. Eu jogaria tranquilo no mínimo. Mas quem é mais exigente? Não deve curtir, né? Eu não vejo problema. Inclusive eu joguei boa parte da minha campanha. Muita coisa no mínimo ali. Tá gravado, tá tudo aí. Quem quiser assistir. Bora andar, bora andar. Placa de vídeo. Por algum motivo caiu um grau. Voltou. Caiu. Tá nisso, tá nisso. Tá caindo e voltando. Processador. Tá mantendo a temperatura? Nossa, cara. É muito ruim controlar carro com FPS baixo. Vou mandar um pouco. Bora tentar sair do centro. Olha o cara bugando, cara. Porra. 25. Não dá, mano. Não dá pra virar, velho. Não dá pra controlar, mano. Tá muito baixo. Beleza. 31. 29. Tá entre 20 e 30 FPS, cara. Eu tô tentando sair do... Só pornografia nesse telão, velho. Tô tentando sair do centro da cidade. Tentando ir pro canto mais tranquilo. Caraca, velho. Fazer o seguinte. Bora baixar essa densidade demográfica, porque esse aqui tá puxando... um FPS desnecessário, na minha opinião, velho. Bota no baixo. Beleza. Pelo menos eu fico acima do 30, né? Pelo menos eu fico acima do 30. Eu já consigo controlar mais o carro agora, pô. Tá... Pô. Nossa, 14, cara. Ficou pra 14, mano. 35. Vou tentar sair. Geralmente a gente não fica fazendo tanta missão lá no centro da cidade, quando você tá jogando. Você não fica tanto no centro. Você fica mais aos arredores. Ainda mais quando você faz secundária. Eu fiz muita secundária, velho. Vamos lá. Placa de vídeo. 60 graus. VRAM. 3 e 400. Ryzen 3, 600. Por algum motivo, abaixou um grau. Tava 65. Agora tá 64 graus. Ele travou, velho. Foi pra 5 FPS, mano. É aquele negócio que eu falei. O... Tá carregando textura. E esse jogo aqui, pra carregar textura, pra spawnar NPC, é muito mal otimizado, velho. Ele, tipo, spawna 20 NPC na sua frente. Tá entendendo? Do mesmo jeito que ele spawna, ele tira. Então, foi o que aconteceu no início do vídeo. Tirou muito NPC. Do mesmo jeito, ele spawna muito. Onde pro deserto. Onde pro deserto. Aqui pode ver que eu já tô com tranquilo, hein. Tá aumentando um pouquinho. Deixando claro aqui, não tem overclock no PC, tá? Não, nunca botei overclock e não tem. Isso aqui é o desempenho dele mesmo, velho. Se o cara quiser atacar um overclock... Né? Acho que eu tô por conta dele. Eu nem sei nem mexer com isso. 38 FPS. Aí, lugar bonito é no deserto, viu? Olha só. Nossa, velho. Eu bati no negócio. Não tinha nada a ver aqui. Beleza. Bom. O deserto, ele fica nessa faixa de FPS aí que você tá vendo. Pra cá, tem uma quantia. Eu viro pra trás, lá vai ter outra. Quer ver? Olha lá. Eu viro pra trás, eu perdi 10, mano. Será que sem sentido, né? Deve ser que a cidade fica lá atrás. Aí, vamos lá. Eu vou atacar o deserto. Bora atacar o gráfico no mínimo de volta. Pra ver como é que fica. O deserto... Tá nessa faixa de FPS aí que você tá vendo agora, ó. 60. Aí, você pode ir personalizar do jeito que você quiser. Você pode, tipo, deixar... Sei lá. Algumas texturas no médio, no alto. Olha lá. Só porque a cidade é pra lá, velho. Eu perco o FPS absurdo, mano. Cara, que louco. Bom, é isso aí, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se tu gostou... Se tu gostou de ajudar em alguma coisa, tu... Deixa o like aí, mano. Tamo junto. Os carros sumindo na frente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso, cara? O jogo é muito bugado, cara. É muito bugado, mano. É isso aí, mano. Valeu. Que jogo é esse, cara? Que jogo é esse?